E permaneça com a sua Bíblia aberta para compreender aquilo que está em nosso coração, que queremos partir do coração de Deus, para nos conduzir neste mês de dezembro de 2012 em nossas celebrações natalinas. Nós vamos assistir a um vídeo, um pequeno vídeo, que por meio gráfico ilustra o que o nosso coração deseja apresentar ao Senhor nesta manhã e ao longo dessas celebrações natalinas, hoje abrindo o mês de dezembro do ano de 2012. A CIDADE NO BRASIL 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 Celebrar o Natal é reconhecer que existe uma linha perfeita Que une a história do universo Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho Ele deu o seu filho para nascer Deu o seu filho para viver Deu o seu filho para nos dar exemplo Deu-nos o seu filho para ser salvador Mas ele só é salvador Porque esta mesma linha perfeita liga a manjedoura à cruz Onde ele morreu E todo aquele que nele crê Não morrerá Mas viverá para sempre Da manjedoura à cruz Um Natal de esperança Esta é a história do Natal Não falta nada neste gráfico Nem mesmo os magos Porque por uma tradição equivocada Vale lembrar e ampliar Ampliar a sua cultura bíblica Os magos não foram ao presépio Essas imagens que temos do presépio de Natal Com a presença dos magos Ela é totalmente equivocada À luz dos evangelhos E de todas as versões, traduções E com todas as expressões cristãs A igreja católica Equivocou-se Em colocar no presépio Natalino A figura dos três reis magos Porque os evangelhos Especialmente Lucas Fala que os magos do oriente Foram visitar Jesus E entrando na sua casa E Jesus não morava no estábulo Ele nasceu no estábulo Mas ele não morava no estábulo Ele tinha a sua casa com sua família Onde seu pai era carpinteiro Onde sua mãe cuidava e administrava a sua casa E viram o menino Não mais o bebê O menino, diz o texto bíblico E foram lá levando um recado Ou melhor, uma missão Escondida, camuflada De Herodes Que queria matar todas as crianças Que tivessem menos de dois anos Então, provavelmente já havia passado Dois anos no nascimento de Jesus Então, colocar os magos na manjedoura Ao lado da manjedoura É um equívoco total e absoluto Os pastores sim Os pastores estavam lá Eles ouviram a maior de todas as notícias Eis que vos trago boas novas De grande alegria Que será para todo o povo Este Natal celebramos alegria Celebramos a paz Celebramos a esperança O texto selecionado Para fundamentar as nossas celebrações natalinas Este ano Encontra-se nesse texto Que vamos ler agora Que faz uma menção A profecia messiânica de Isaías E ao cumprimento dela Em nossos dias Ao nosso coração Diz assim Romano 5, 12 e 13 E Isaías também diz Brotará a raiz de Gessé Aquele que se levantará Para reinar Sobre os gentios Esses colocarão nele A sua esperança Que o Deus da esperança Os encha de toda alegria e paz Por sua confiança nele Para que neles Para que vocês transbordem De esperança Pelo poder Do Espírito Santo Não é um texto Tradicionalmente natalino Eventualmente Num momento como esse Seria bem comum E nada de errado Nenhum problema Empregarem em Isaías Em Miquel e as sete Em Mateus E Lucas Que são os evangelhos Que retratam E descrevem O nascimento de Jesus Mas preferimos Para esta ocasião Optar por uma carta Do apóstolo Paulo Que já no entendimento No seio da igreja Vê o cumprimento Da promessa messiânica De que se levantaria O rei Mas que não nasceu Nos palácios Que não nasceu Em casas suntuosas Que não nasceu Em berços ricos Mas nasceu Numa manjedoura Para nos dar O maior de todos Os exemplos Que a nossa esperança A nossa alegria E a nossa paz Não dependem Daquilo que o mundo Oferece Mas daquilo que Vem dos altos céus Por meio de uma Representação gráfica Aqui temos Um cenário Que nos remete Visualmente A síntese Desta mensagem Que queremos anunciar Ao longo de todo O mês de dezembro Por meio das canções Dos cultos Das cantatas Dos corais Do projeto Janelas do Natal De tudo aquilo Que vamos viver E vivenciar Nesses dias De dezembro Mas um pinheiro Pastor Um pinheiro Não é um negócio Profano? Não, irmãos A simbologia Profana Qualquer coisa Dependendo Do sentido Que você dá A tais objetos Até porque Aqui não é um pinheiro Natalino E qualquer menção E valorização De um objeto Que acaba Que muda Que envelhece Queremos apenas Fazer uma menção Importante Para o seu entendimento Um pinheiro Está aqui Representando Aquilo Que na natureza Criada por Deus Tem algo A nos ensinar Você sabia Que o pinheiro É a árvore Que resiste As mais terríveis Intempéries O pinheiro É um tipo De árvore Que resiste As mais severas Baixas temperaturas Sem perder O vício Da sua presença E a beleza Do seu verde As folhas De um pinheiro Não se queimam Pela neve Que cai sobre ele O outono Não consegue Fazer cair As suas folhas Nem o mais severo Calor Tira dele A beleza Da sua suntuosidade Obra da criação De Deus Mas não só isso Bastaria Para nós Seria suficiente Entender Que este pinheiro Representa Como tantas outras Coisas criadas Por Deus A resiliência A força A resistência Pela mão Do Criador Que nos faz Enfrentar Toda sorte De adversidade Mantendo Os nossos pés Firmes E confiantes No Deus Que nos sustenta Mas assim Como o Criador Desceu do céu E deu-se a si mesmo Para nascer E morrer Por nós O pinheiro Representa aqui Todas aquelas árvores Que ao longo Da história Da humanidade Tem sido Sacrificadas Para que você E eu Tenhamos onde morar Onde comer O que vestir O que vestir Como andar Ao longo Da história Da humanidade Árvores Inumeráveis Foram Sacrificadas Sem se queixarem Muitas delas De maneira Tão vil Ilegal Tão maldosa E continuam Até hoje Sendo Ceifadas Da superfície Da terra Por homens Maus Irresponsáveis Que queimam E cortam Nossas árvores Mas você e eu Sabemos que Na história da humanidade Nós precisamos Tanto Da madeira Para nos aquecer Para nos Protegermos Do frio Da chuva Do calor Para fazermos Nossas carroças Não é do meu tempo Evidentemente Mas andávamos Sobre elas Há muitos anos Atrás Das árvores Com o fruto Das árvores Nos alimentamos Mas acima de tudo Houve algum tempo Em algum lugar Na história Deste universo Uma árvore Foi cortada Para que da sua madeira Fosse feita Uma manjedoura E nessa manjedoura Fosse acolhido Um corpo Pequenino De um bebezinho Porque na riqueza E na beleza Não foi encontrado Um lugar Para ele Mas foi necessário Que uma árvore Se deixasse Morrer Para que fosse Então cortada Para que em seu Berço Fosse colocado O rei Do universo Depois de alguns anos Uma outra árvore Certamente Também deixou Se cortar Esta talvez Um pouco mais forte Mais robusta Com troncos Mais potentes Mais firmes Mais pesados E esta mesma árvore Deixou-se morrer Para que dela Fossem feitas Traves Que um dia Estariam colocadas Sobre uma rocha E em suas Traves Horizontais Os braços Que criaram O universo Estavam ali Esticados E estirados Com suas mãos Cravejadas Em sinal Em sinal de dor E sacrifício Para que você E eu Tivéssemos vida Quando pensamos Nesse cenário Pensamos Na força No poder De Deus Para criar As coisas E nos ensinar Por meio Das coisas Criadas Que ele nos dá Força Para enfrentar Toda sorte De adversidade Mas mais ainda Para nos lembrar Que o rei Do universo Nasceu E morreu Para que Natal Tenha uma história Na minha vida E na sua vida O que Paulo fala Eu entendo ser O tripé do significado Da nossa fé Ele diz Como um desejo É uma oração É um anseio Da sua alma Que Este Deus Que colocou No meio da humanidade Esperança Por meio do seu filho Que nasceu Da geração de Gessé Do grande rei Davi E Jesus Veio ao mundo Para nos dar esperança Para nos dar alegria Para nos dar paz Esperança 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 é aquela Âncora Na qual está Afirmada A nossa confiança De que Deus É soberano E poderoso Sobre todas as coisas Esperança Que não falha Como está escrito Em Romanos 5 Esperança Que é a razão Da nossa fé Esperança Que é a razão Do próximo passo Quando há um abismo Enorme Diante de nós Quando há uma nuvem Escura Sobre nossas cabeças Quando ventos Fortes Contrários Contrários A nossa caminhada Nos tentam Empurrar para trás A esperança A esperança De que a vida Vale a pena A esperança De que a família Pode dar certo A esperança De que pessoas Hão de ser transformadas Até mesmo As piores Da nossa sociedade Até mesmo Aquelas que os homens Abandonaram O Senhor Os acolherá O amor de Deus Que se revelou Em Jesus Nascido Numa simples Humilde Mangedoura O amor Que o fez Abrir mão De toda a sua glória Celestial De toda a sua perfeição Indescritível O Deus Que habita o universo Decidiu Se encarnar Entre nós Para Nascer Como nós Viver Como nós E morrer Como nós Jesus Sabe O que é O nosso sofrimento E isso Nos enche De esperança A esperança De que o poder De Deus Há de se manifestar Plenamente Esperança Que está baseada Na nossa confiança De que Deus É amor E de que nada E de que nada foge Ao seu controle Esperança Alegria Alegria Que se celebra Pelo meio Da luz Do colorido Das canções Do entusiasmo A mensagem maior Do evangelho Anunciada pelos anjos Aos pastores Lá no deserto Nos remete A certeza De que o evangelho Torna-nos Felizes E o que mais O mundo Pode ver Em nós Além de um Semblante Leve Alegre Simpático Hospitaleiro Bem humorado Entusiasmado Com a vida Esperançoso Diante das circunstâncias Adversas Que nos leve Nos motiva A cantar A exaltar E a nos relacionarmos De tal maneira Que o amor De Deus Seja manifestado O cristão Tem que ser Alegre Os cultos Têm que ser Entusiasmados A nossa A nossa vida Externa Precisa refletir Para a nossa sociedade Que o nosso coração Está feliz E não depende Daquilo que temos Em nossas mãos Daquilo que está Cumulado em nossos bolsos Nem daquilo que os nossos olhos Vêm Mas do que o nosso coração Sente E nós temos Esperança Porque a esperança Está firmada No que Deus É poderoso Para fazer A alegria Que não depende Das circunstâncias A alegria Que não depende De nada Que está lá fora Mas que está aqui dentro No coração E paz Não a paz Que se tenta estabelecer Com decretos Com reuniões De governantes Mundiais Não é a paz Que se espera Que vai acontecer Muito menos Com a elevação De um status De um determinado povo A um nível A um patamar elevado Não Não é com decretos E pacificações Que nós vamos Efetivamente Transformar A essência Da humanidade Porque todos Esses feitos E efeitos Causam temporariamente Algum tipo De comoção Mas não consegue Transformar Para o coração E ainda que nós Tenhamos em parte Muita emoção Sabemos que as emoções São passageiras As localidades Ora pacificadas Hoje vivem novamente O fruto da violência Da maldade Os homens Os homens maus E os homens perdidos Dominados pelo vício Pela droga Estavam aqui Agora estão lá Mas esta movimentação Não consegue Aplacar O peso E a condenação Do pecado Da destruição De vidas E famílias Porque nada muda Enquanto o coração Não muda E a paz Que Deus nos dá Não é a paz De movimentos Não é a paz De decretos Não é a paz De unidades Pacificadoras Mas é a paz Da reconciliação Com Deus Enquanto o homem Não reconciliar-se Com Deus E reatar os seus Vínculos Com o Deus Eterno Não há paz Porque esta paz É o descanso De que Deus É bom Amor E está no controle De todas as coisas Porque a paz Que a nossa sociedade Deseja De alguma maneira Ela é no ideal Aquilo que nós conhecemos Mas na prática É fruto Da limitação De esforços humanos Que ficam no teto Dos escritórios Das salas de reuniões Dos grandes auditórios E não conseguem alcançar Corações Que iam de ser transformados Por uma reconciliação Com Deus O que nós Precisamos mostrar ao mundo É que Natal É a anunciação Para todos De que a esperança É real De que a alegria É verdadeira E de que a paz É do coração Isto é Natal É isso que iremos cantar É isso que iremos anunciar É isso que faremos conhecido Para todas as pessoas De que Natal É esperança Esperança De que o mundo Pode ser transformado Esperança De que a vida Vale a pena E a esperança De que tudo Pode dar certo Se Deus Se Deus For a razão Do nosso viver É o que Paulo canta E ele termina então dizendo Para que vocês Transbordem de esperança Pelo poder Do Espírito Santo Deus manifestou-se Entre nós Tomou a nossa forma Viveu como nós Sofreu como nós Morreu como nós Mas ele não ficou Na cruz Pela sua cruz Temos acesso Ao céu Mas pelo sua Sepultura Temos Um poder Para transformar A nossa vida Aqui Este Natal Há de ser Mais uma oportunidade Para que você E eu Experimentemos O novo Que Deus tem Para nos dar Um Natal De esperança Um Natal De alegria Um Natal De paz Tudo isto Resultado Do poder Do Espírito Santo Em nosso coração Um Feliz Natal Para você Quero convidar Os nossos diácones A se colocarem Apóstolos Comigo Para completarmos Esta celebração Com A experiência única De sentarmos A mesa Com o Senhor Para celebrarmos O seu ato maior De amor E de misericórdia Por todos nós Porque Cristo Nos amou Até o fim E da manjedoura A cruz Tudo se completa Tudo se aperfeiçoa Pois nisso Está manifestado O propósito Soberano de Deus Em nos dar esperança Alegria E paz Jesus Em Tua presença Reuni-nos Reuni-nos aqui E de misericórdia A luz que outrora Apagada Agora brilha E cada dia brilha Só pra te adorar E de misericórdia E fazer Grande E te dar Tua 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 E separa a paz E a nossa para paz A luz que outrora tá apagada Agora brilha E cada dia brilha a paz Só pra te adorar E fazer seu nome Grande vítima O louvor perdido Estamos nós aqui Só pra te adorar E fazer teu nome Grande E te dar O louvor que é devido Estamos nós aqui Estamos nós aqui Estamos nós aqui Na noite em que foi traído Jesus tomou o pão E partiu entre os seus discípulos Aquela noite deve ter sido realmente muito triste Os discípulos não tinham ideia do que aconteceria depois Como nós não sabemos o que acontecerá Sequer ao longo deste dia Temos planos Nós temos